Música Iniciaram em abril as aulas da segunda turma do curso de Direito e Negócios Imobiliários na Unidav. Profissionais de diversas áreas estão participando da formação. Confira! Com o objetivo de proporcionar o entendimento de aspectos, conceitos e aplicação relativa ao funcionamento e regulamentação do regime imobiliário no Brasil, o curso de curta duração em Direito e Negócios Imobiliários da Unidav iniciou sua segunda turma no mês de abril. O curso é uma excelente oportunidade para os profissionais que atuam na área do Direito, advogados acadêmicos, empresários da construção civil, pessoas que queiram aprimorar o conhecimento específico na área imobiliária. Ele proporciona ferramentas, competências para que tenha um desempenho mais assertivo e que traga mais segurança jurídica para os negócios imobiliários. É um curso de curta duração, são 12 encontros que a gente faz. O conteúdo realmente é muito intenso, por quê? Na área imobiliária a gente tem diversas disciplinas envolvidas, conteúdos envolvidos. Então a gente trabalha em sala de aula desde a parte da legislação dos cartórios, registros de imóveis. A gente entra no campo das incorporações imobiliárias, loteamentos, parcelamento do solo e também vamos para a parte de locações, financiamentos imobiliários, as modalidades de financiamento imobiliário. Então o curso realmente traz bastante conteúdo, ele é bem intenso, vamos dizer, no sentido de conteúdo, tem bastante informação. O curso tem como público-alvo acadêmicos, advogados, bachareis em direito, corretores imobiliários, empresários e colaboradores da construção civil, funcionários de cartório de notas e registro de imóveis, profissionais que trabalham com negócios imobiliários e demais profissionais que têm interesse em se especializar na área. Bom, por eu já estar trabalhando no registro de imóveis, eu queria agregar mais conhecimento e esse curso de direito imobiliário me trouxe uma grande bagagem, porque além de eu ter visto a oportunidade do curso aqui na Unidave, eu fui ver que conteúdo queria abordar. E um dos conteúdos que eu tinha bastante interesse era desde a incorporação imobiliária, por exemplo, quanto ao desmembramento urbano, que são institutos dentro do regime imobiliário, onde é um pouco mais complexo. Então, eu queria entender dessa forma aqui no curso de Direito Imobiliário. Bom, a dinâmica do professor, desde o primeiro dia de aula, foi muito de debater algumas situações fáticas durante o curso. Então, a gente trazia algumas situações, por exemplo, eu do registro de imóveis lá do meu município e a gente debatia isso em curso, o que agregou muito conhecimento, desde eu saber passar isso para o meu cliente, quanto a eu saber como aplicar dentro do meu trabalho. Eu sempre estive inserido no mercado imobiliário através dos negócios da minha família. Foi quando eu decidi cursar Direito e me formei advogado aqui pela Unidave. No mercado de trabalho, eu identifiquei uma necessidade muito grande em atuar com Direito Imobiliário. Foi quando eu descobri o curso de Direito e Negócios Imobiliários aqui da Unidave. Acabei cursando e esse curso me trouxe um pouco mais técnica e mais segurança nas negociações com meus clientes. De eu ter escolhido esse curso a curto prazo, por conta da necessidade do mercado, hoje nós precisamos de uma formação um pouco mais rápida e também o dinamismo em que o curso é passado para a gente. Nós precisamos entender um pouco mais da prática de quem atua diretamente nesse mercado. Por isso que o curso me agregou nesse sentido, sair um pouco só da técnica e trazer um pouco mais de prática no mercado jurídico. Os alunos formados na primeira turma do curso já conseguem perceber o quanto os conhecimentos adquiridos durante a formação trouxeram diferenciais no dia a dia profissional. E o curso de Direito e Negócios Imobiliários, ele ampliou o meu conhecimento, abriu novas oportunidades para mim. Conheci muitas pessoas no curso, empresários, donos de construtoras, cartorários, diversos profissionais que trabalham no ramo imobiliário. Estamos na segunda edição do curso e a gente já teve um feedback, um retorno de alguns alunos da primeira turma. Profissionais que mudaram de emprego aqui, até pelo relacionamento que fez no curso e na ferramenta que adquiriu. Outros profissionais que foram promovidos no local que trabalha, pelo aprimoramento do conhecimento, conseguiram alavancar a sua carreira. Então, o curso realmente traz essa possibilidade da prática realmente do Direito Imobiliário. Hoje o nosso escritório trabalha especificamente com Direito Empresarial, mas o Direito Imobiliário acaba entrando nessas empresas porque muitos dos empreendedores precisam realizar investimentos. E é aí que o advogado entra com o papel jurídico para estar prestando esse suporte. A diferença é mais no mundo prático, é na prática da advocacia, porque nós entendemos da teoria, nós temos um código, uma legislação onde a gente pode consultar, mas a prática com que o curso traz a realidade de mercado traz uma diferença na prestação do meu serviço como advogado. Primeiro, eu trabalho com atendimento ao público, então eu tenho que passar de alguma forma o que acontece dentro do registro de imóveis. Desde o ato do protocolo desse procedimento, por exemplo, uma retificação diária, desde um desmembramento que é o que é trazido aqui dentro do curso, como que isso é protocolado, como que isso é averbado numa matrícula do imóvel, eu tenho que passar isso para o cliente. Então, o curso, ele me agregou muito quanto a isso, é eu saber interpretar o que está acontecendo na matrícula, a saber também passar para o cliente o que vai acontecer com aquele imóvel. O curso, ele traz uma bagagem muito grande para a gente, dentro do trabalho a gente aplica, mas a gente saber o que falar para a pessoa quando ela pergunta sobre aquele assunto. Quem tiver interesse em saber mais sobre o curso, pode estar entrando em contato com o pessoal da extensão aqui na Unidave, com o professor Aldo, com a Laiane, que eles estão à disposição para explicar, para falar sobre os sumários, sobre os encontros. A gente quer fazer também uma continuação, fazer o módulo 2, que seria para pegar mais a parte prática, trazer casos de tribunais e fazer análise, debate em sala, aplicando tudo o que a gente aprendeu no módulo 1. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho